Olha ele, gente, se perfumando, porque ele é a irmã da mais perfumada da região, né? Boados. Mostra o look. Olha a edição, bota aí uma música. E aí? Acho que não vai dar certo não, gente. Eu nem conheço ela mesmo. Ah, Bruno, mas é pra isso que vocês estão indo pra se conhecerem. Isso vai dar muito errado. Pronto? Olha como ele vai, gente, passos marcantes. Prontos pra conquistar a gata. Gente, lá vai ele. Fé no garoto aí. Vai dar tudo certo. O que foi? Ela não foi. E aí? Hã? Ela não foi. Como assim, meu Deus do céu? O que aconteceu? Eu não quero consumir. Tudo o que passou. Bruno! Meu Deus, gente, o que aconteceu? Peraí, me conta o que aconteceu direito, por favor. Ela não foi. Ela falou que achou que fosse outro Bruno de outra toa. Não tem como isso, menino. Tem sim. O WhatsApp não tem foto. Ela achou que fosse outro Bruno. Não, eu vou mandar mensagem pra ela. Tem algum engano. Com certeza. Não tem um engano. E você cometeu. Parabéns. Tragou tudo. Você vai vir. Bom, gente, meu irmão tá super chateado. Tanto comigo, quanto com a situação, como vocês viram. E até agora, pra ser sincera, eu não entendi exatamente o que aconteceu. Eu não acredito nessa história. E eu quero sim. E vou atrás do que aconteceu e por que ela fez isso. Pra entender. Porque não tá me descendo bem. E eu acho que tem alguma coisa aí. Então eu fiz o certo, que foi pegar o número dela. E vou chamar pelo meu WhatsApp. Pra conversar e tirar a satisfação do que aconteceu. Aqui estou, Luê. Deixa eu fechar aqui de guarda-roupa no meu papão. Gente, hoje eu já tô fechando de marca-texto. Quem gostou? Sinalizador de trânsito. Bom, agora vamos pro papo sério. Que é entender. Vamos lá. Tem o celular aqui. Carregando. Tá carregando, mas não importa. Vamos ver. Vamos lá, mensagem de emitir. Pra entender mesmo. Então primeiro eu vou me apresentar pra saber quem sou eu. E esperar ela responder. Vamos lá. Ô, Rinaís. Isso aqui é a Júlia. E uma dúvida. Bom, vamos lá. Ela tá online. O que é bom, né? Fiquei esperando pra esse momento. Pra chamar ela aqui pra vocês. Então é esperar. Mas até agora ela nem tá ditando. Alguns momentos depois. Gente, eu não sei se ela vai me responder. De verdade. Então eu acho que eu vou... Eu vou mandar mais mensagem pra ela entender o que eu quero dizer. Eu vou falar. Eu realmente quero entender, gente. Situação delicada. Vai saber. Respondeu. Oi, Júlia. Que bom, gente. Nossa, que bom, né? Então, pelo menos o espaço que nós temos agora. Vamos esperar ela falar alguma coisa. Tá dito? Será que você pode me encontrar lá fora pra gente conversar pessoalmente? Ah, gente. Eu acho que tudo bem. Eu vou voltar aqui sim. Coloquei que eu tô saindo. Tá. Falou pra eu ir pra frente da quadra. Então eu vou descer. Eu vou levar vocês comigo, mas eu não vou deixar na cara que eu tô gravando, claro. Então vamos lá, né? Jesus, o que me aguarda? Bom, gente. Já cheguei aqui, ó. No lugar exatamente que foi o combinado. Tem até os meninos jogando bola ali. E eu tô ansiosa, né? Pra saber o que vai ser, o que vai dar. Não sei porque ela não tá aqui ainda, mas, ó. Também está livre. Esperar ela chegar e tô contando pra vocês. Não sei. Vamos ver. Acho que a gente vai fazer umas meia hora que eu tô aqui. E eu já mandei minha primeira mensagem pra ela. Pra entender o que aconteceu, né? Aconteceu alguma coisa. Não é possível. Uma hora depois. Gente, já faz uma hora que eu tô esperando aqui. Eu já mandei mensagens, mensagens. Ela não me responde. Então eu vou tentar descobrir o que aconteceu. Vou tentar descobrir onde ela mora. Vou perguntar se alguém viu ela por aqui. Porque às vezes eu me confundi. Vai saber se tem outra quadra e eu nem conheço. Não sei. Eu tô ficando preocupada agora. Agora eu tô começando a me preocupar. Porque, como assim? Tô cansada. Já sentei e levantei. E eu mandei várias e várias e várias mensagens. Mas ela não me respondeu. Eu vou tentar descobrir onde ela mora. Não sei o que fazer. E eu tô começando a ficar mesmo preocupada. Quando ela não aparecer, eu vou dar uma volta aqui no condomínio. Procurar ela. Perguntar pras pessoas se viu também. Não sei muito o que fazer agora. Mas vou procurar por aqui pelo condomínio, tá? É, vamos comigo. Aqui, vocês viram a Laís por aí? Uma loirinha baixinha? Não? Sabe onde ela mora? Não? Obrigada. É, gente. Não tá fácil. Não encanta nada, gente. Nada na piscina também. Nem na academia. Nada no parquinho também, gente. Oi, vocês viram a Laís por aí? Sim. Laís. Não. Não? Que não é. Uma menina baixinha assim. Não? Ah, tá. Obrigada. Nossa. Passei. Bom, o jeito é voltar pra casa mesmo e ver o que eu vou fazer lá. Falhou, feio esse encontro. Justamente quando eu achei que eu fosse descobrir toda a verdade. Gente, eu tô preocupada. Eu não sei se eu mando mais mensagem, na verdade. Ou se eu ligo ou se eu invasou demais. Então eu vou mandar só mais uma mensagem. Olha o meu coraçãozinho ali, gente. Ó. Deve ser isso. Não dá, Laís. Eu vou ficar com você nesse ponto, por favor. E ela já ficou online. Já saiu. E eu tô só observando essa palhaçada comigo. Que primeiro eu deixo meu irmão. Depois faz isso. Tá querendo tretar. Tá querendo. Não é possível, eu juro. Olha, olha isso, gente. Essa menina foi a única menina. A única pessoa do universo conseguiu dar bolo. Em dois irmãos, num período de dois dias. Muito obrigada por nada, Laís. Vamos lá. Ó, respondeu. Tem uma coisa que eu não contei pra vocês. Bom, agora tá mais tenso o negócio. Eu vou mandar, pode contar. Estou aqui pra te ajudar no que você precisar. Gostaram? Gostei. Achei amiga, achei parceira. Achei amiga, achei parceira. O que será? Ela falou, ok, eu irei contar. Ok. Então, acho que vai ser revelado agora, até que enfim, essa história toda. Porque eu realmente não sei o que esperar. O que será que ela tem tanto pra me dizer, gente? Então, essa enrolação toda, eu não sei. Ela falou, não sei como falar isso. Ela sabe. Ela sabe. Porque começou, meu amor. Agora não para, porque eu sou ansiosa e já fico nervosa. Nossa, juro. É complicado de dizer. É muito complicado. Eu não tô conseguindo não entender. Eu não tô conseguindo entender mesmo. Onde ela quer chegar com tudo isso? Ontem eu me arrumei pra sair com o seu irmão. Era com o meu irmão mesmo, então é isso? Não tô entendendo. Quando eu desci, eu avistei ele de longe. Ele estava lindo. Então, pera. Então, já desmentiu a história do meu irmão que ela falou pra ele. Ok. Não sei o que esperar mais, gente, de verdade. Então, eu fiquei pensando que ele poderia descobrir. Vai, fala, menina. Ele descobri... Gente, eu tô nervosa. Vou mandar o que ele poderia descobrir, Laís. Mano, que agonia essa conversa. Ele poderia descobrir que eu... Júri, eu preciso ver onde ela é esmola. Que? Tchau, 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 tchau Obrigado.